A introdução de leguminosas na pastagem melhora a produção animal, aumentando a qualidade e a quantidade de comida para o gado. Na sala de aula de hoje, vamos falar da expansão da criação bovina no Brasil e o uso das leguminosas como alternativa de alimento. Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar para vocês sobre a utilização de leguminosas forrageiras tropicais com ênfase no Brasil central. Bom, essas leguminosas tropicais vão ser utilizadas em pastagens. Nesse mapa, nós estamos observando a distribuição do gado no Brasil. As áreas mais fortes, mais escuras, é onde existe maior concentração de bovinos, isso por município. Então, podemos observar que a região do Brasil central, que pega o bioma cerrado, é onde tem maior percentual de gado. E esse gado, ele está avançando para a região amazônica, como vocês podem observar aqui no norte do Mato Grosso, indo para a região também do Maranhão, ok? Então, as maiores concentrações, é a área mais escura, onde existe maior gado. Então, você vê a importância dessa atividade econômica no Brasil. Ela ocupa praticamente quase todos os biomas do Brasil, desde o sul até o norte. Bom, então, essas são as áreas de pastagem do Brasil. Esse aqui é um dado do IBGE, que mostra que as pastagens, essas áreas de pastagem, pastagens cultivadas e nativas. Sendo que as cultivadas ocupam a maior área, que hoje nós estamos estimando em 122 milhões de hectares de pastagens de espécies cultivadas. E nativas, 52 milhões de hectares. Essas espécies nativas se concentram mais na região do Pantanal, que é praticamente só espécies nativas, e algumas áreas do sul do Brasil. E essa área toda, dentro dessa área, existe estimativa, já dados do IBGE, de 202 milhões de cabeças de bovinos, que está dentro dessa área de pastagens. Isso tudo gera, hoje, 9 milhões de toneladas, isso em equivalente carcaça. Então, essas são as principais atividades econômicas do Brasil, e que ocupam a maior área, até uma área maior que a agricultura. Bom, aqui, nessa imagem, nós vemos nessa imagem de satélite, essas áreas em amarelo são as áreas de pastagens no Brasil. Como eu falei, ela vai desde a região sul até o norte. No norte, é uma área de ocupação recente, como nós vimos tentando já no bioma amazônico. E do lado, nesse outro mapa, nós vimos, na área mais escura, nesse tom mais marrom, é a área de pastagens. As outras áreas têm a área de agricultura. Então, nós vimos a importância dessa atividade econômica no Brasil. Bem, gente, como estão essas pastagens? Como está sendo a qualidade dessa pastagem no Brasil? Gente, a nossa pastagem vai desde, como vocês estão observando nessa imagem, de uma área bastante já degradada. Você dá para observar nessa imagem que, praticamente, nós não temos mais pastagem. Que é a gramínea, que no caso do Brasil, no Brasil central, que domina, são as braquiárias e os pânicos. Mas as braquiárias são essas áreas mais pobres. Então, é uma área de pastagem já bastante degradada. Nós vemos, assim, que a pastagem já está com baixo valor nutritivo. Então, e essa situação, gente, é bem comum dentro dessas áreas do Brasil central. Que é um pasto exaurido já, em processo de degradação. E também podemos encontrar uma situação dessa, que já acabou a pastagem. O que volta nessa área é o rebrote do cerrado. Quer dizer, o animal já não tem o que comer nesse tipo de pastagem. Que é um nível de degradação bastante alto. E nós já podemos chamar de um nível 5. Porque o cerrado está voltando nessa área que era para ter pastagem. Que era para ter uma gramínea. E esse processo, se não for bem cuidado, ele é bastante rápido. Pode acontecer de uma pastagem boa, bem formada, a ir para uma pastagem com esse nível de degradação. Já não existe mais alimento para o animal nessa pastagem. Ok? Então, como eu expliquei para vocês, existe vários níveis de degradação. Então, podemos observar no início, aqui, nessa fase, esse é um risco para a produção de forragem no tempo. Então, começamos com implantar uma pastagem, bem implantada. Ela começa a perder vigor. Quais são os principais nutrientes que uma pastagem precisa, principalmente? É o nitrogênio, fósforo e potássio. O que acontece, gente, é que, geralmente, uma pastagem não é tratada como uma cultura no Brasil. Em grande parte, não estou generalizando. Mas uma cultura, como soja, milho, o produtor, ele faz o que manda. Manda. Faz uma adubação de... Faz a adubação certa, o manejo certo. Na pastagem, o que o produtor, geralmente, faz, ele não faz essa adubação de manutenção, que é porque você coloca o gado lá dentro. Esse gado, ele retira esses nutrientes do solo, né? Porque o animal cresce através dos seus ossos, carne. Então, essa retirada, geralmente, não faz em reposição. O produtor não faz quase adubação em pastagem, né? Que era necessário você fazer de quatro em quatro anos, fazer uma adubação para repor esses nutrientes, que é retirado através da carne, né? Porque todos esses nutrientes são retirados através de carne e ossos. e não ocorrendo reposição, essa pastagem vai perdendo a capacidade de produzir, né? De produzir. Então, ela vai perdendo. E o que acontece? Vai para um nível de degradação maior. Porque essa pastagem vai abrindo a comunidade, né? Onde não tem pastagem, começa a entrar o quê? Invasoras, né? Essas invasoras, nós chamamos invasoras por quê? Porque essas pastagens, geralmente, são formadas em áreas de cerrado. Existe um banco de semente nesse solo. Então, se a gramínea está com baixo valor nutritivo, o que acontece? Abre a comunidade e entra as invasoras. Começa a competir com as gramíneas. E esse processo vai se acelerando ao longo do tempo. E podemos chegar até numa área que começa o processo de erosão, que é a abertura do solo. Quando chegar num estágio deste, que nós chamamos já de degradação 5, realmente, aí você vai decidir se vale a pena recuperar. Porque tem situações que, às vezes, nem vale a pena mais recuperar essas áreas, uma atividade econômica. Muitas vezes, nós vamos ter que abandoná-la, cercá-la e deixar para uma regeneração natural. Então, o que eu estou explicando para vocês, esse processo está ocorrendo em muitas áreas do cerrado, hoje em dia. Vamos dizer que em 50% da área de pastagem no Brasil está em algum nível de degradação. Então, é um problema bastante sério, porque realmente você não está tirando a produção que aquela área pode te dar. Então, o produtor vai empobrecendo, vai tendo que vender a área. Então, isso é um problema bastante sério. Eu acredito que seja um dos principais problemas ambientais no Brasil. Ainda mais concentrado nessa região central, que é a área do cerrado, que são os solos mais pobres. Porque, geralmente, a pastagem pura é relegada aos solos mais pobres, são solos arenosos no Brasil. Porque os solos médios, medianos, onde existe pastagem, eles estão adotando o sistema de integração lavoura e pecuária. Então, são áreas que usam mais tecnologia. Eu estou falando para vocês aqui dessas áreas mais pobres de pastagem, onde estão concentrados o maior rebanho de bovinos de corte do Brasil. Gente, como eu falei para vocês, um dos principais nutrientes necessários para a pastagem, que é formado por gramíneas, principalmente braquiárias, é o nitrogênio. De onde que vem esse nitrogênio? Esse nitrogênio pode vir através de fertilizantes inorgânicos, ureia, amônia, resíduos animais, que são as fezes, os animais nessa pastagem, ele defeca e urina. Resíduos de cultura, porque dependendo do manejo que você dá essa pastagem, num manejo não tão alto, existe um resíduo dessa vegetação que vai se processar, reciclar essa matéria orgânica, que fica no solo, que pode liberar esse nitrogênio. Fertilizantes orgânicos, e o que eu vou falar mais aqui para vocês, que está ligado às leguminosas, é essa fixação de nitrogênio para o micro-organismo, que é uma coisa que as leguminosas fazem de graça, entendeu? Para o sistema. Então, aí a importância da utilização de leguminosas, colocarmos leguminosas nesse sistema, porque as leguminosas, elas fazem essa fixação do nitrogênio do ar e incorporam no solo e a planta se nutre desse nitrogênio, né? Então, esse é o ponto mais importante da utilização de leguminosas no sistema. Bom, aqui, só para vocês visualizarem, o ciclo, como que funciona? Então, a leguminosa, ela capta esse nitrogênio atmosférico do ar e transforma esse nitrogênio, as raízes dessa leguminosa, transforma esse nitrogênio em amônio ou nitrato, que é a forma assimilável pelas outras plantas, no caso, as gramíneas, e também que o animal vai consumir, né? E o animal consumindo uma planta com maior quantidade de nitrogênio, nitrogênio significa o quê? Proteína mais para esse animal. Ele vai ter um melhor desenvolvimento, um melhor crescimento e a gramínea também vai crescer mais, né? Então, esse nitrogênio, ele pode dar leguminosa, ele pode passar diretamente, como vocês veem, diretamente para o animal, porque o animal come muitas leguminosas forrageiras, são apetecíveis para os animais, eles consomem essa leguminosa ou então, essa leguminosa, ela pode liberar esse nitrogênio no solo e esse nitrogênio ser aproveitado dessa forma assimilável para as gramíneas. E as gramíneas com o maior percentual de nitrogênio, ela vai ter uma maior taxa de crescimento e vai aumentar o teor proteico dessa gramínea. Porque nós sabemos que grande parte das gramíneas tropicais, como no Cerrado, nós temos um período de estiagem bastante forte. Nesse período, as taxas de nitrogênio caem muito, né? E com esse aporte da leguminosa, nós podemos chegar até com 10% de nitrogênio nesse período mais seco, que é um valor muito bom para a planta, porque abaixo de 7%, a planta já sente muito, né? Então, essa leguminosa pode fazer esse aporte de nitrogênio para a gramínea, ok? Isso aumenta a produção, o solo vai continuar coberto, não vai ter essa defasagem, essa menor produção da gramínea. Então, bem rapidamente, isso aqui, essa foto aqui, é uma raiz de uma leguminosa que mostrando que essas bolinhas são os nódulos onde essa bactéria risóbio se aloja e esse risóbio que vai fazer essa fixação do nitrogênio do ar transformar num nitrogênio assimilável para a planta. Bom, gente, essa leguminosa, como ela pode ser utilizada no sistema? Bom, eu posso usar essa leguminosa de diferentes formas. Ela pode ser utilizada na forma de feno, eu planto junto com outra gramínea no pasto e faço o feno desse material para ser consumido em determinado período seco que geralmente as gramíneas caem-se o valor nutritivo, então esse feno pode ser consumido nesse período. também eu posso utilizar essa leguminosa num coxo, simplesmente cortar essa leguminosa num campo, fazer uma pré-secagem e distribuir nos coxos. Isso se utiliza muito em gado leiteiro, que é um gado que fica mais estabulado. Outra forma também é silagem. Existe muita experiência de usar algumas leguminosas como vou falar depois, juntamente com o milho para fazer a silagem para o gado nesse período de seca que a alimentação de qualidade dessas pastagens cai. E também outra forma é usar banco de proteína. O que é um banco de proteína de leguminosa? É você reservar uma área na tua pastagem e plantar essa espécie em linhas e fechar. Então o gado pode acessar essa área durante o dia, umas duas, três horas, você deixa o gado comendo nesse banco de proteína e libera ele para o pasto. Porque vocês sabem também que a leguminosa ela é muito boa, mas ela não pode ser consumida como um alimento único para o gado. Ela causa vários problemas, que acho que todo mundo conhece, o timpanismo e outros problemas no gado. Então a gente preconiza uma utilização até 30% da dieta pode ser composto de leguminosa. O resto tem que ser gramíneas para não causar problemas também para os animais. Uma das formas mais importantes que eu vejo de usar a leguminosa é na pastagem mesmo, que a gente fala em consorciação. Então, se eu tenho uma pastagem de braquiária, eu introduzo uma leguminosa no pasto e o animal nesse sistema come a gramínea e come a leguminosa também. Aí, dentro dessas leguminosas, que eu vou falar que as principais leguminosas que hoje estão no mercado e que tem semente disponível para o produtor que nós preconizamos, é o estilosantes, arax, o arax é o amendoim forrageiro, o guandu, que é o feijão guandu, que hoje nós estamos trabalhando com a variedade de mandarim e a leucena, que a leucena já é um arbusto e pode chegar a uma árvore também, dependendo do manejo. E os outros dois de cima são espécies herbáceas. E o guandu é uma espécie arbustiva. Bom, rapidamente, aqui, um dado de estilosante mostrando que a introdução do estilosante no sistema pode aumentar até 30% do ganho de peso animal com a utilização do estilosante, como nós mostramos aqui nesse quadro, onde nós comparamos com e sem estilosantes e com diferentes taxas de lotações, que é muito importante também a gente saber trabalhar, já que nós temos um sistema, uma gramínea e uma leguminosa, sendo que a leguminosa tem um crescimento mais lento que a gramínea, geralmente as braquiárias são muito agressivas, então a gente tem que balancear a proporção da leguminosa com a gramínea. Então, nesse experimento nós chegamos à conclusão que uma taxa de lotação em torno de 1,4 unidade animal por hectare foi melhor. Por quê? Porque pressionou mais a gramínea, porque os animais que não chegam em uma pastagem assim, geralmente, eles preferem a gramínea do que a leguminosa. Então, a gramínea tem que manter a gramínea baixa para poder não prejudicar a leguminosa. Então, você tem que fazer, o produtor tem que saber olhar para fazer esse balanceamento, não deixar muito a leguminosa crescer nem a gramínea, tem que chegar a um balanceamento. Nós recomendamos, no caso de estilosantes, até 30% só da pastagem, ok? Então, outra coisa bastante importante, eu falei muito assim, do consumo, consumir a leguminosa aumenta a produção animal. Mas uma coisa bastante importante, isso aí, é aumento da qualidade, porque você sabe que essa gramínea e a leguminosa deixam uma palhada na pastagem. Então, a entrada da leguminosa aumenta muito a qualidade dessa palhada, quer dizer, aumenta a qualidade do solo. Essa palhada aumenta muito a qualidade do solo. Então, com a leguminosa, o solo se torna muito mais rico, descompacta o solo, aumenta a matéria orgânica no solo, diminui a relação carbono-nitrogênio. Com a diminuição da relação carbono-nitrogênio, os micro-organismos, facilita a atuação dos micro-organismos do solo. Então, vai reciclar melhor os outros nutrientes, no caso do fósforo e potássio, colocar esses outros elementos também que estavam fixados no solo disponível para a planta. Então, tudo isso em função da entrada da leguminosa no sistema. Bom, gente, rapidamente, eu falei do estilosante, a leucina também é uma leguminosa que veio da América Central. Ela está sendo bastante utilizada principalmente em gado de leite, né? Ela é utilizada como banco de proteína e também na pastagem e também utilizada quando você corta e coloca no coxo, principalmente para gado leiteiro, que se utiliza esse material. de alto potencial produtivo. Aqui só mostrando um quadro da leucina usando como banco de proteína que vocês observem que com o banco de proteína já tivemos um aumento de 9 quilos de ganho de peso diário só com a utilização dessa leguminosa. Outra leguminosa que eu falei para vocês que é o guandu, que é o cultivar mandarim, está recente no mercado. É um material excelente, gente, muito bom. Além de tudo, desse efeito do ganho de peso, ele também faz a descompactação do solo porque ele produz muitas raízes e descompacta o solo. Então tem várias qualidades além do ganho de peso animal que melhora muito a qualidade do solo. Gente, esse rato, tipo assim, eu não vejo, né? Apesar que, como eu falo para vocês, a leucina nós ainda é pouco utilizada nas pastagens por vários motivos, né? Mas, no futuro, bem recente, nós já temos vários materiais, temos várias pesquisas, nós estamos trabalhando, a Embrapa principalmente, está trabalhando com essas três leguminosas, que é o arax, o estilosantes e o guandu, materiais excelentes que estão no mercado. Então hoje, se quiser falar numa pecuária sustentável para o Centro-Oeste, não existe sem leguminosas. Elas são muito importantes. Então só para citar a importância dessas leguminosas nesse sistema, uma coisa, ela aumenta a produtividade animal no pasto, ela aumenta a longevidade das pastagens, diminui os problemas com plantas daninhas, porque onde a comunidade estava aberta, a leguminosa entra, não permitindo que as invasoras entrem, né? Então ela aumenta esse problema com plantas daninhas. Ela também ameniza os problemas com insetos, pragas e doenças, né? Porque uma pastagem bem nutrida diminui a entrada de animais e predadores, né? É como você estando bem de saúde, não entra predadores, né? Reduz os custos de produção, porque ela aumenta a produção de carne e leite, melhora o balanço energético e reduz os riscos de intoxicação por animais. Então, veja assim, nós temos que pensar que se nós queremos uma pecuária sustentável, nós precisamos utilizar melhor as leguminosas que nós expusemos no mercado. Isso, uma situação como eu mostrei no início, de uma pastagem degradada, isso não pode mais acontecer, porque é até questão de bem-estar animal, né? Como você anda no Brasil Central, você vê animais comendo praticamente terra, areia. Então, nós temos materiais que podem ser utilizados e devem ser utilizados, né? Para resolver esse grande problema ambiental do Brasil que é as pastagens degradadas. Então, nós temos soluções e vamos utilizá-las com, né? Para cada situação temos espécies indicadas. Então, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigada, e até a próxima. Até a próxima.